Deputado Mário Ricardo Excelentíssimo senhor presidente Gustavo Gouveia Nobre colega, deputado Coronel Alberto Feitosa Colegas deputadas, deputados, senhoras, senhores Ontem, no dia 11 de junho, foi celebrado o dia da Marinha do Brasil E hoje, aqui na honrosa Assembleia Legislativa de Pernambuco Nós gostaríamos de parabenizar aquela que é a mais antiga das Forças Armadas da nossa nação Saudando todos que fazem parte dela com muito bril Minhas amigas, meus amigos Abordamos a origem da Marinha Brasileira Somos levados a mergulhar nas águas profundas de nossa história Compreendendo como a instituição nasceu e se desenvolveu ao longo de mais de 200 anos A Marinha foi fundada em 11 de junho de 1822 No contexto da independência do nosso país E nessa mesma data, no ano de 1865 O Almirante Barroso liderou, de maneira heróica A vitória na Batalha Naval do Riachuelo Durante a Guerra do Paraguai Nessa batalha Essa batalha foi um marco decisivo para a consolidação da Marinha Brasileira Por esse motivo, no dia 11 de junho Foi escolhido para reverenciar essa instituição admirada por toda a sociedade O lendário Almirante Barroso, inclusive, deixou imortalizada a seguinte frase O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever E é isso que a Marinha Brasileira tem feito ao longo dos anos da sua história bicentenária Sempre com muita honra, com muita coragem e dedicação Ao final de contas, desde sua origem Desde a sua criação Ela tem desempenhado um papel fundamental Na defesa de nossas fronteiras marítimas E no desenvolvimento da nossa nação Ela é responsável por garantir a soberania nacional Em nossas águas territoriais E por proteger os mares, rios e lagos Seus recursos naturais, preservando o meio ambiente marinho e fluvial E promovendo a segurança de nossos cidadãos Com destacada atuação na pesquisa científica Na assistência humanitária E na cooperação com as demais Forças Armadas E instituições públicas Bem como organismos internacionais Senhoras, senhores O Estado de Pernambuco tem uma ligação bastante antiga E muito forte com a Marinha do Brasil É tanto que o primeiro brasileiro a comandar uma força naval Para defender nosso país Foi um pernambucano O militar e administrador colonial Jerônimo de Albuquerque Que em 1614 retomou o território Que hoje compreende o Estado do Maranhão De domínio dos franceses Pernambuco e a Marinha, portanto Compartilham a rica história em comum Com imensos benefícios para o nosso povo Durante muito tempo Fomos sede da base naval da Marinha aqui no Nordeste E até hoje Abrigamos importantes unidades dessa força Como a Escola de Aprendizes de Marinheiro em Olinda E a Capitania dos Portos No bairro do Recife Antigo Ao lembrar desta data solene E fazer esta singela homenagem Aqui na Assembleia Legislativa do nosso Estado Demonstramos o reconhecimento E o enorme respeito Que os parlamentares dessa Casa E toda a sociedade pernambucana Tem pela Marinha do Brasil E seus integrantes Que dedicam suas vidas Na defesa dos interesses nacionais E do povo brasileiro A todos os marinheiros Marinheiras E oficiais da Marinha Brasileira Portanto O nosso mais profundo Respeito e gratidão Que o Dia da Marinha do Brasil Seja celebrado Então com o orgulho de um país Que sabe reconhecer A sua história Seus heróis E suas grandezas Muito obrigado a todos e a todas E que Deus abençoe A Marinha do Brasil No grande expediente O coronel deputado Alberto Feitosa trialista Obrigada 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 Obrigado.